Então, agora vamos colher as primeiras impressões do Sr. Bispo, nesta hora e neste momento, junto destas presenças gratas. Agradeço o carinho, acolhida. De facto, estes últimos anos tenho estado um pouco desconectado, um pouco da vida pastoral como superior e de uma comunidade a outra. Obrigado por esse tempo que estive fora e agradeço muito estas palavras do Nimbamba, nosso mais velho na região. Realmente me sinto muito confuso. Me chamou, bueno, anúncio, tá sempre um brincando, te brinca, não, você vai ser bispo, que é isso, que é outro. Sendo provincial, uma congregação que está a consolidar, penso que não vai ser possível, estão devendo tantas outras possibilidades. Quando fui comunicado, sinceramente, fiquei um pouco bloqueado. Obrigado, Sr. Anúncio, não sei o que dizer, me deixa pensar, porque eu tenho uma família grande, tenho muitos filhos, uma família que amo e filhos para fazer crescer. Não me parece que seria a congregação salesiana, sim, a congregação salesiana. Temos quase como 120 filhos em formação, e os irmãos e as comunidades que se estão a fortificar em um momento muito delicado. Um jardim que cresce, mas que exige acompanhamento, e tudo isso me dava uma grande preocupação. Depois já sou mais velho, parece que não, porque tenho 60 anos. A mesma idade da minha mulher, Diocese de Luena, hoje faz a Diocese de Luena 60 anos, eu também tenho 60 anos. Então, pronto, até eu chamei, perguntei a doutora espiritual, chamei a doutora superior, o que faço? Digo, epa, segue a tua consciência. E vendo todo esse povo imenso de Luena, essas comunidades, esses jovens, bom, senhor, faz o que tu quiseres, es-me aqui. Então, estamos disponíveis, mas estou pequeno, muito pequeno, um, frente a este serviço grande, o Ministério do Sércio Sessor dos Apóstolos, pequeno, uma Diocese imensa, 223 mil quilômetros quadrados, para acompanhar, pequeno, com a riqueza cultural que se tem de tantos povos, chocos, povos, vales, que, pronto, que eu sou muito ignorante, muita coisa, pequeno, diante dos grandes desafios pastorais, que vamos encontrar problemas sociais, pequeno, também com o meu predecessor, que tanto fez, pronto, eu sou uma pessoa normal, eu não sou de um tigre, então, faremos aquilo que o senhor nos inspira, então, me sinto muito pequeno, mas, pronto, assim como Nossa Senhora, eis aqui a tua serra, senhor, pronto, que o senhor faça o que ele quiser na minha vida como instrumento. Então, desde já, agradeço esta acolhida, particularmente a Diocese aqui de Luanda, que faz esta apresentação, esta acolhida de Dona Imbamba, a Conferência Episcopal, daremos o nosso melhor, para contribuir, remar todos juntos, por esta belíssima Igreja de Angola, e, bom, peço a vós as orações, para que possa ser fiel, forte, ou seja, ser um bom pastor, com este povo que merece ser acompanhado, amado e guiado pelos caminhos do senhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.